E aí pessoal, sem mais um vídeo aqui do canal, nesse vídeo eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre essa ilha labirinto que começa amanhã, você vai ter 5 opções nessa ilha, então fica até o final do vídeo para você entender que 5 opções são essas. E se você não for inscrito ainda, peço que se inscreva, já estamos quase chegando a 14.600, estamos na meta dos 15k, 15k está muito próximo, eu conto com a sua inscrição, e se você já for inscrito, tente trazer um amigo, namorada, papagaio, periquito para o canal para se integrar nessa comunidade e começar a jogar esse jogo incrível que é o Dragon City. Então galera, sem mais delongas, primeiro vamos falar sobre essa ilha, ela vai durar de 17 a 28 de junho, então são 11 dias como nós já sabemos, essas ilhas tem uma duração bem longa, então vão ser muito pontos, muito pontos de verdade, e nós vamos ganhar 400 moedas logo no início. Início da ilha nós já ganhamos 400 moedas, bem easy sabe, pegou, essas daí são iniciais, você não precisa gastar ela, é só pular o tutorial caso você não queira, então pulando o tutorial você economiza algumas moedas, e vamos coletar 600 a cada hora, cada 8 horas, 7 da manhã, 15 da tarde e 11 da noite, então coletamos todas, ao total vão dar 19.800 moedas, mas nós vamos obter em alguns outros meios, nós vamos obter aqui no cinema dos dragões e também em desafios no coliseu. Vamos obter alguns aqui e ali, e também dá pra pegar na ilha puzzle, dá pra pegar na ilha do corredor e afins, então nós vamos passar bastante disso, vamos chegar ali na base dos 28 mil por aí de moedas. Guarde esse número com você para que você saiba qual dragão você vai pegar mais pra frente, então isso é uma bela de uma dica pra você, e vamos para os dragões, nós precisamos saber quais são os dragões dessa ilha e qual o caminho mais vale a pena. Então galera, temos aqui o dragão calamar, bem provavelmente é outro nome em português, mas eu não vou procurar, eu sou um pouco preguiçoso, releva porque dessa vez dá pra relevar. O dragão calamar vai custar 750 pontos ao todo pegar o dragão, mas caso você queira pegar somente o baú do evento vai custar 490 pontos. Bem baratinho, ele vai te dar a chave pra levar pro profiluminado, bem provável que seja psiluminado ou alguma coisa iluminada, mas vai pro segundo dragão dessa ilha. O segundo dragão dessa ilha vai custar 2.585 pontos, uma quantidade bem grande eu diria, então não é tão barato. E a chave dele tá em 1.970 pontos, você vai ter que gastar esse total de pontos pra ir pro próximo dragão que é a Virar Água do Mar, mas caso você queira pegar o baú do evento você vai gastar 2.170 pontos. Um pouco a mais, mas a coleção vai ser um pouco mais completa, e você vai pegar um pouco mais de pontos. Chegando e lembrando, galera, você tem que chegar no mínimo a 30 pontos pra ganhar um titã ou um vampiro, é muito importante. Continuando, nós temos a dragão Virar Água do Mar, é, o dragão que já passou foi na corrida da Virar Água, mas é um dragão que fez história no jogo. Nós vamos pegar a chave que tem no caminho dele com 1.600 pontos exatos, então você tem que ir somando tudo isso, 1.600 pontos, e o baú de coleção vai estar em 2.080 pontos. Pegando o baú, caso você queira, você pode ir para o próximo dragão que é o Escamas Geladas. Dragão Escamas Geladas. 3.600 pontos pra poder ir pro próximo dragão. Nesse dragão em específico, eu recomendo bastante pra vocês que não vá até o baú de coleção, porque você vai gastar 3.220 pontos, e não vale a pena. Pula tudo, só pega a chave e vai pro próximo. E o próximo é o dragão Nazca. No dragão Nazca, a chave vai estar um pouco mais pra trás, mas ele vai dar essência de troca heróica. Bem legal, vão ser 4 delas, e aqui está mais um dos seus caminhos. Nós temos o caminho da chave pra pegar o dragão e pegar os entes de coleção, temos o caminho da essência de troca, temos o caminho da coringa heróica, e também temos o caminho do dragão caro, também o dragão de tempo. Esses são todos os caminhos que nós temos, e nós vamos gastar 2.590 pontos pra pegar a chave desse evento. Gastando esse total, nós temos mais de 2 baú de coleção logo depois. Pegando esses baú de coleção, nós vamos gastar o todo 3.440 pontos. É um investimento bom que eu aconselho vocês a fazer. No dragão cientista louco, do categoria 5, eu não estou falando a categoria desses dragões bem baixa, porque eu acho que é bem desnecessário. Mas nesse dragão, nós vamos pegar a chave com 1.885 pontos bem no comecinho, mas eu tenho que dizer pra vocês que continuando no caminho dele, dá prêmios muito bons, mas o gasto é muito alto. Nós temos 2 baú do corredor, 2 não, 3 baú do corredor, alguns baús de esfera lendária, é até que legal, baús do carnaval, 3 dele, 1 baú de Nyx, e o baú da coleção. É um caminho muito bom, um caminho forte de se fazer, mas, claro, se você não vai comprar pontos de evento, eu recomendo que você passe longe desse caminho. Agora temos o dragão Irmirregro, eu não faço ideia de que o dragão seja esse, mas a ilha vai chegar amanhã, e a imagem do mapa vai bater com ele. Mas você vai gastar 5.525 pontos pra pegar a chave e ir pro coração gelado. Também vão pegar alguns baús, baús do carnaval, 2 baús do corredor, vai pegar baú de chave, chave resgatável, aquela chave que você resgata, e caso você queira o baú da coleção, você vai gastar 5.910 pontinhos. Vai gastar um pouco a mais, mas vale a pena, realmente vale a pena. E agora nós vamos para o dragão lendário desse evento. O dragão lendário desse evento é o dragão coração gelado, você vai gastar 10.410 pontos ao todo pra pegar esse dragão. É bem carinho, eu digo pra vocês, bem carinho, mas até que vale a pena, caso você goste dele. Vale a pena chegar até o final, você vai gastar tudo e vai pegar. Logo no comecinho do dragão, gastando 315 pontos, você vai pegar 4 essências de troca heróica. Bem legal isso daí. E andando no caminho dele, você vai pegar baús de diamante, que pode vir comida também, então... É, vai vir comida, mas você também pode pegar baú do carnaval, você pode pegar 3 baús de coleção, esse baú da coleção, que vai vir esses itens. Também tem o baú do titã de luz e o titã da escuridão, que nunca vem eles, então... É, pode tirar o cavaleiro da chuva e mais alguns prêmios. E com isso nós fechamos o caminho das chaves, que é o mais recomendado. Claro, eu vou fazer um outro, mas o mais recomendado para todos é o caminho das chaves. E agora vamos para o caminho que é traiçoeiro. Não faça esse caminho por hipótese nenhuma. O caminho traiçoeiro custa 28.900 pontos e você vai pegar somente um dragão ou nem vai pegar. As recompensas são até que boas, mas eu não recomendo. Vai vir um baú de esferas heróicas, vai vir baú do carnaval, vai vir baú de chaves, vai vir baú black. E você vai conseguir 10 essências de troca heróica. É legal por conta disso, essa é a única vantagem desse caminho, mas eu continuo não indicando. Você vai ganhar mais um baú de esferas heróicas e o dragão no final. E também um baú titã, que nunca vem titã, então passe fora disso. Agora galera, temos o caminho da comida, que você faz caso você queira comida. No mínimo, no mínimo, por uma conta level alto, esse caminho dá 5 milhões ou 7 milhões de comida. É até que legal, um caminho que não custa tanto. 7.850 pontos e pode te ajudar bastante essa comida. E caso você queira, você é totalmente livre pra isso. Essa ilha daí tá pra se divertir e comida é sempre bom. Também tem o caminho do corredor. O caminho do corredor vai te dar 30 pontos do corredor, fora baú do corredor também, que pode vir de 2 a 150 joias. Eu ganhei no último evento e é bem legal de fazer esse caminho e talvez você ganhe. Também tem baú de Nyx e eu gosto do baú de Nyx e pode vir o dragão corvo. Continuando, temos o caminho da puzzle, vai dar bastante fichas puzzle, no mínimo, no mínimo, sai com 300. E tem o caminho de um lendário aleatório por tempo. É, é um lendário aleatório que ele nem tem imagem. É o pé grande, temos chave, essência de troca heróica, bem legal. Baú Nyx, baú black e baú de chaves. É um baú de coleção. O todo ele vai custar 9.500 pontos e eu acho que dá pra relevar esse caminho. E vamos para o último. O último caminho é o dragão musculoso. Ele vai custar 9.895 pontos e vai dar bastante coisa. Ah, esse caminho vai dar bastante coisa. Esferas lendárias, chave, vai dar baú da coleção. No mínimo, 3 ali, vai ser 3. Baú de Nyx, baú black, outro baú de Nyx. Esferas coringa, tanto lendária quanto heróica, 10 de cada. E no finalzinho, o dragão. 9.895 pontos. Vai ser liberado dia 27 de junho. Então, o White Spondinisa tá no final do evento, caso você queira pegar esse dragão. Ele é bonito, mas eu não aconselho, eu realmente aconselho vocês a seguir o caminho das chaves e pegar a maioria dos baús de evento. Mas, se você não quiser, é totalmente válido você fazer isso. Então, galera, com isso nós fechamos esse evento. Eu digo pra vocês que o caminho das chaves é o melhor caminho. Sem sombra de dúvidas, é o melhor caminho. E o caminho que eu vou seguir vai ser o das essências heróicas. Porque eu preciso de essências heróicas. Eu preciso de essências heróicas pra fechar a minha dragão joa de séia. Então, eu não posso seguir isso. E vou ter que dar uma leve ignorada na coleção. Mas, eu vou trazer o vídeo da Ilha Puzzle. E na Ilha Puzzle você vai saber como nós vamos pegar a maioria dos pontos e dos baús. Então, eu vou ficando por aqui. O próximo vídeo é sobre a Ilha Puzzle. E ative o sininho pra chegar a notificação pra você. Ele vai ser no próximo vídeo. E eu fui.